É isso aí galera, eu sou Cauê Parra, instrutor de paraquedismo aqui ó, da Escola Feda Livre, galera. Vamos conhecer hoje uma maluca chamada Mariana, que veio aqui pra Boituva, o Centro Nacional de Paraquedismo. E aí Mariana, beleza? Beleza. Fala aí, toca aqui, tudo bem? Não. Seja bem? Não? Nada bem. Por quê? O que você veio fazer aí? Conta aí pra galera, por que não tá tudo bem? Eu vim morrer aqui pessoal, fui induzida por essa criatura aqui ó. É isso aí, quem que é essa menina aqui? Eu sabia. Te colocou na roubada? Eu fui. Fala aí, beleza? Quem mais que veio com vocês aí? Só as duas. Só as duas? É. Então é o seguinte, galera, eu vou explicar pra vocês como é que vai ser a aventura dessa maluca aqui ó, 12 mil pés de altura. A gente vai despencar de alguém. E aí Mariana, beleza? Chega aí o nosso treinamento. Feito, 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 feito. Já deu a partida ali ó, o avião. Quer que você também ia dar um tchauzinho aí. Aê. 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Beleza! Joga aqui garota! Parabéns! Seja bem vinda ao escritório! Obrigada! Se jogou! Mandou bezaço! Valeu galera! Eu sou Cauê! Queda livre! Vem pra cá soltar! Valeu! Vem pra cá soltar! 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 Vem pra cá soltar!